Olá pessoal Boa tarde para vocês Como vocês estão aí Todo mundo está indo bem Só estava trabalhando ali Tão bom, né Mas aí Quebrou o capo depois E por mais que Alguns acham que o trabalho é tão ruim A gente estava lá Suado Mas mesmo assim Eu queria continuar a trabalhar Menino uma meia horinha Não é, Dona Raimundo? É sim Olá Boa tarde Enquanto os trabalhos Eu estou deitado, né Coisa boa Eu vou primeiramente tirar aqui Esse prego aqui Esse prego a gente coloca Que é para Não ter risco Da foice voar do cabo, né Quebra, mas não voa É Um serviço meio perigoso Porque a lâmina aqui Não tem exatamente Mas está danado E agora como é que faz? Quebrou o prego Agora danou-se Agora deve ir A gente coloca ele todinho, né Para poder Passar de novo O pior é que ele está topado lá No pé O que é que eu faço aqui Mas que coisa Agora deu Como é que eu vou tirar isso aqui Agora Não tem uma ideia Botar no fogo No fogo é no rolo E para botar para dentro O prego topa aqui no ferro Aí ele não entra também É um prego ripal A foice não está tão velha A foice não está tão velha, né Ainda tem como trabalhar muito Não tem mais volta Assim, mas Importante Não tem como você rachar não A madeira que tem, né Como é que racha que você está aqui Agora deu Batendo um ferro aí Não desce não Essa madeira aí Pois é, pessoal Um dilema aqui Eu vou caçar uma foice nova Que eu tenho ali Eu estava pensando Em botar o cabo nas duas Agora bota só na outra Aí a gente continua o vídeo Viu? Com o outro ali E aí esse cabo Que é meio que torto Foi o Jorge que me arrumou Eu até agradeço, né Aí tem um outro cabo ali Que já está só no ponto De botar na foice Foi o seu rachador Ricardo Que fez para mim Só que eu achei Que ele ficou muito fino Assim, ele rapou demais Sabe Eu vou colocar O outro lá Isso aqui Eu vou mais calmo Já está ficando um pouco de noite E eu estou um pouco cansado também Coloquei a camisa agora E essa aqui eu ponho agora Para poder gravar o vídeo Já está molhada também Pessoal, Robinho Já já eu cheguei aqui Fica nessa margem Vem contra o Rolinho Sim Vamos conversar Um abraço aqui Para todos os inscritos E ver que Está tudo bem Graças a Deus Choveu bastante As plantinhas estão todas animadas Bonito Eu já fiz uma mudinha Mostrarei da bramuda Que eu já fiz hoje Mudei uma palmeirinha Aí essas minhas plantas Eu gosto muito de plantas floridas Mas Está hoje mesmo? Vai mostrando aí Que você encontra Ai, ai, ai Tem muita planta bonita Assim As minhas não estão muito bonitas Mas eu Desde nessa rede aqui Fica prateando As plantas Ah, está ali Pessoal Ó Essa daqui é a mudinha Ó Ai, que lindo Mãe ali de boa Se balançando É Pois é Aqui a mãe se balançando E vamos esperar o pai voltar, hein É Para ele mostrar Como é que vai ser aqui Nada aí Próxima Próxima coisa Chegou Você já botou o cabo da foe Não, ele fez o cabo para mim Só que eu achei que ficou muito fino, né Tem que ter um pouco mais de Né É bom que a foe é bem à mão, né Não, mas Isso não quer dizer nada, né Quebra mais rápido também, né Por causa da umidade A foe geralmente Ela está lidando com o mato molhado Assim, a pudresse Quebra mais rápido E ó Ficou, né Verdade Só que eu agradeço por ele ter feito para mim Isso aqui Aí eu vou colocar assim mesmo Nesse momento nós estávamos roçando os pedais secos, pessoal Muitos serviços Os terrenos ali É o terreno que eu dou a mãe e me deram E o terreno que a gente comprou Que estão juntos, né E os ex-proprietários, né Não cuidavam, não roçavam Então tem Empaulado Essa pessoa daqui é a melhor É a terceira Eita Tem trabalho A gente vai ter que deixar para o motosserro Ou machado para cortar Para tirar o mesmo uso Mais fino Mais fino A Armi de amanhã vai deixar um lanche para nós Um suco de limão Alguma coisa aí Macaxeira cozinhada Eu prometo fazer Agora deixar Não sei se eu vou Aí a gente mostra para vocês O que a gente está fazendo Mas é muito, muito pesado Isso aqui Sabe Muito Não é tão fácil não Essa coisa aí você comprou ou ganhou? Comprei Comprei tem uns 5 anos O tempo que eu comprei era 15 reais Hoje acho que é uns 39 Mais ou menos 35 Pensei de ganhar da festa de coleta Brinde Não, ganhei não Fiquei só na vontade Então aqui tem que tirar mais, né Tem que Ficou muito fino aqui Eu vou cortar aqui um pedaço E aí eu vou afinando aqui Até encaixar Mas está bom de tamanho aqui Isso aqui é paudar O Jorninho dele também é paudar Aí depois tem que amolar também aqui Eu vou cortar com a própria foice Porque ela está mais amolada também Vou cortar aqui Fazendo um bico aqui Para todo mundo tem que ter um jeito, né Eu nunca Meu pai também nunca foi assim De botar foice Cabo no encerramento De enxada Essas coisas A gente faz Porque faz mesmo Esse é um sarrador Ricardo Ele era carpinteiro, né Era não Era não É ainda Sarrador está idoso Mas ele ainda faz alguma coisa E ele sempre capricha no serviço dele, né Fica bem feitinho assim, né Mas pode ver que está bem acabadinho, né Basta você olhar aqui para o que é Olha o jeito aí, ó Ele deixa do jeito que a mão da gente vai pegar mesmo Esse aqui é mais Como é que a gente chama? É mais rústico, né E ele tira todas Deixa todas Tira todas As asparezas, né Fica bem macio Porque é uma coisa que a gente vai É tipo polido, né É Olha, também tem o buraquinho da busana, né É, deu a busana Porque fazia tempo também que estava guardado ali E Deixa eu Vou ter que dar mais um grauzinho aqui É, eu estou desajeitado, né Por isso que eu mando logo Para o profissional fazer Vou ter que ter Eu vou ganhar Eu ganhei a roçadeira Mas a foice não se aposentou, não Eu vou ter que ter umas Umas duas Ou três foices assim Para quando ela quebrar A gente já Já trabalhando Sexta-feira A foice do jovem quebrou Aí hoje foi a minha É um serviço muito Rapaz, é Passar o dia todo E batendo com um bicho dessa Na minha árvore Tem uma que é grossa Acho que aqui já dá para Colocar outro prego Não Tem que bater aqui Com o seu nariz Só de pó de marmeleno Entrou, agora não sai mais Então, eu vou ter que ter tem que entrar bem preencher bem esse espaço aqui da foto essa argola aqui da foto pode ficar também riazada pode ficar bem certinho acho que agora já pode bater não sei botar esse aqui, mas acho que esse aqui está bom é agora, Maria Bela vai ser testada na roçadinha é, está sério o cabo é comprido melhor ainda não é? é, por causa dos esquinas é, você está estranhando porque o outro é menor olha a diferença olha aí só porque esse aqui é pequeno pessoal por causa que vai quebrando e a gente não tem outro cabo vai colocando mesmo vai utilizando quebrou duas vezes, eu fui colocando agora não tem mais jeito não eu curto demais aí a gente pega muita cepoada pega muita arranhade espinhada espinhada pode bater demais para não rachar também é, acho que está bom agora bora botar outro prego porque não pode a gente acabar junto assim com outras pessoas não pode saltar pronto tá aí pessoal, vou botar do cabo aqui já molhou um pouquinho vou botar um pouquinho vou botar aqui para tirar um pouco mais aqui depois tá aí agora vou amolar esse amolo aqui de fábrica ele é muito grosso tem que amolar com a lima né? minha pedra ali não é tão boa assim para isso então tá aí mais um instrumento de trabalho aqui no ponto de serviço amanhã vou inaugurar aí mostrar a inaugura não porque amanhã vai só nove horas para o lanche aí na hora do lanche mas vocês vão ver trabalhando amanhã com ela é isso aí um abraço para vocês a amiguinha está linda agora é outra rede agora eu estou aqui na outra rede só para contemplar os passarinhos olha para essas flores é olha pessoal coisa linda muito bonita muito bonita os beijadores os beijadores ela está ficando aqui só casca só vou mostrar um negócio para vocês aqui ela não está linda não ela sumiu não bastava lá tem uma mucura a gente chama é um mucura é aquele negócio preto lá é é um gambá não sei se chega a ser gambá é um marsupial pessoal marsupial é um animal que tem a bolsa cadê o rabo dela está pendurado está não olha pessoal esse negócio preto aqui deixa eu ver se vocês veem aqui eu vou acender a luz e vou mexer com ele ali uns três dias que ele está aí está vendo esse negócio preto aqui ninguém sabe o que ele espera aí está vendo vai dentro a vassoura só subir aqui oi oi já tentei tirar ele aqui para caçar comida sai daí e comer frutas né goiaba já não vai morrer de fome fome oi ora vamos desce ai rapaz desce oi 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 tentei iz Chica e agora pode sair ó a boca 비se ai viu oi pessoal do canal saiu as corretas né vê vai ver pessoal olha lá pessoal é valente viu não quer sair daí não Vamos descer Olha o que ele faz Bota a boca, tio Olha a boca Puxa, tio Quando ele for dar uma mordida Você vai e pula Peça uma focinha do tatu O maçã piau é aquele animal que tem uma bolsa No pé da barriga Tipo um canguru Exatamente, faz parte do canguru Ele bota os filhotes Como proteção Ela não tá na choca Descer Que ela não quer sair Olha Tá andando Tá descendo Olha lá, gente Ela anda pra câmera É muito bonitinho Meu Deus Mexe mais Olha Sai Ela tá agindo Ela não tá voltando Olha a monta Descendo Ti, vai indo Que ela vai descer lá pro outro lado das teias É mesmo Sai embora Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Vai Mais baixo, mais baixo É É É Mais 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 Está descendo Vamos olhar Se ela desceu pra cá Hum, como é que ela desceu? Já tá voltando pra trás Olha Ai, não Aí tá empatando Ela sair Não, aí Ela foi pra voltar Fez a curva Foi Oi Ela deu o açúcar na minha boca Como que é Olha lá, olha Vai por aí Vai por aí Fui Fora Ai, eu não sei muito A senhora tem que despear É, porque senão ela vai morrer Aí De fome Olha A sua jogada é mesmo Olha, subiu Desce Vixe, Maria Olha, eu ia falar pra essa Não tô nem dando fé Olha, gente A boca aberta, olha Erra, sim Eu não sei lá Que ela não tem como sair daí Eu acho que ela até é presa mesmo Eu acho também Cadastei Se ela não sair Eu vou providenciar É, né Eu vou mostrar pra vocês A casa dos animais Aqui não é morada dela, não A casa é É nossa Tem que providenciar Pra tirar aí Põe aí um vídeo aí Mostrando Hoje um dia eu mostrei uma cobra, né Eu tenho que descer Uma jiboiazinha Valeu Valeu Mais um vídeo pra vocês Valeu Fique Com a paz aí Que remediata dessa rede aí Toda se dá noção Ai, que paz Obrigada, meu Deus Por essa paz Valeu Tchau, tchau E até o próximo Tchau Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto